olá pessoal sejam bem vindos no vídeo de hoje vou fazer essa receita que é um escândalo de gostosa é super fácil e rápido de fazer então vamos aprender aqui no processador eu vou adicionar 300 gramas de biscoito vou triturar até virar uma farofa eu vou passar para tigela vou adicionar 200 gramas de nozes torradas e trituradas essas nozes você pode substituir por amendoim, castanha de caju, castanha do pará ou amêndoas vou acrescentar 250 gramas de creme de amendoim vou misturar muito bem agora vou adicionar 200 gramas de doce de leite olha aí pessoal vou modelar você pode fazer o tamanho desejado você também pode pesar para que fique todos iguais olha aí gente vou deixar na geladeira por 30 minutos aqui na tigela eu tenho 300 gramas de chocolate amargo derretido e feito a temperagem e agora eu vou banhar no chocolate coloco aqui na forma forrada com papel manteiga tá Coloquei o chocolate nesse plástico, fiz um corte aqui na ponta bem pequeno e agora vou fazer uns traços para finalizar E aqui está o resultado final Eu espero que vocês tenham gostado Essa receita rendeu 33 unidades e o peso variou entre 28 e 30 gramas A validade é de 10 a 12 dias Olha aí gente, que delícia Isso ficou um escândalo de gostoso É simplesmente maravilhoso Tchau pessoal, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí